Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As vendas do comércio varejista subiram 1% em abril. A receita nominal do setor também cresceu 1,3% na comparação com março. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A principal influência positiva foi a do setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que apresentou aumento de 0,9% nas vendas após 6% de queda acumulada nos dois meses anteriores. A pesquisa completa está no site do IBGE. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado discute a proposta de reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos, então, conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes lá do Congresso para a gente. Oi, João Pedro. Leandro, exatamente essa sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que discute o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista brasileira, ela segue acontecendo. O relator da proposta no Senado, o senador Ricardo Ferraço, ele já apresentou o seu relatório aos colegas lá na comissão, agora estão sendo lidos votos em separado, votos alternativos, inclusive, de um senador da oposição. O relatório do senador Ricardo Ferraço é pela aprovação total desse projeto, conforme havia sido aprovado lá na Câmara dos Deputados, e também pela rejeição de todas as emendas apresentadas pelos parlamentares. A ideia é tentar evitar que esse projeto volte lá para a Câmara dos Deputados. Como eu falei, agora estão sendo lidos aí votos em separado, votos alternativos, e o acordo que havia sido feito lá na comissão é que o dia de hoje ficasse dedicado, portanto, à leitura do relatório, leitura de votos em separado, e também para discussão entre os parlamentares. A votação mesmo, lá na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, ela deve ficar para a próxima semana. Leandro, lembrando que esse texto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está tramitando na Comissão de Assuntos Sociais e ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de seguir para o plenário da Casa. A gente lembra, Leandro, que esse projeto de modernização da legislação trabalhista brasileira foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional para adequar à legislação as novas condições do mercado de trabalho, as novas relações trabalhistas nesse mundo contemporâneo, e aí contribuir com a geração de empregos no país. Esse projeto, ele prevê, entre outros pontos, que os trabalhadores e os empregadores façam acordos com relação a alguns pontos das relações de trabalho e que prevaleçam, portanto, a legislação, o chamado acordado sobre o legislado, ou negociado sobre o legislado. E aí, isso vale para questões como parcelamento de férias, banco de horas, intervalo de descanso e também o trabalho de casa, entre outras questões. Agora, todos os direitos dos trabalhadores, eles estão assegurados por esse projeto, como o direito às férias, direito ao 13º, também o direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também ao acesso ao seguro-desemprego. Então, essa sessão lá na Comissão de Assuntos Sociais, ela segue acontecendo e a gente continua acompanhando tudo por aqui. Leandro, com você. Tá bom, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, termina hoje o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. É importante o candidato verificar, junto à instituição para a qual foi selecionado, o local, o horário e os procedimentos de matrícula. Para o segundo semestre deste ano, o SISU registrou 1 milhão e 800 mil inscrições. Foram ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Para todos os detalhes, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. E ainda falando em educação, já saiu o resultado da primeira chamada do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Os candidatos a uma bolsa pelo ProUni devem acessar o site. Para conferir se foi aprovado, basta preencher o número e a senha da inscrição do Enem 2016. Também é possível ver a lista de selecionados pesquisando pelo nome da instituição de ensino superior, o campus, o curso e o turno desejados. O candidato também pode consultar se seu nome está na lista de espera. Mais de 370 mil estudantes se candidataram nesta edição do segundo semestre do ProUni. O MEC recebeu mais de 720 mil inscrições, já que cada estudante podia selecionar até duas entre as 27 mil opções. 1.076 instituições privadas de educação superior participam do ProUni em todo o país. O número de bolsas oferecidas é 17% maior do que na segunda edição do programa no ano passado. O total de bolsas integrais é superior a 67 mil e o total de bolsas parciais ultrapassa 79 mil. E atenção estudante, termina em 19 de junho o prazo para procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado. Quem perder o prazo ou não comprovar informações prestadas na inscrição será automaticamente reprovado. Para participar do ProUni, o aluno deve ter feito o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede particular. O candidato precisa ter feito o Enem de 2016 com um mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Os estudantes aprovados ainda têm uma chance na segunda chamada do ProUni prevista para o dia 26 de junho. E o Ministério do Esporte anunciou esta semana o nome de mais 56 atletas contemplados com a Bolsa Pódio para este ciclo olímpico. Com isso, 239 esportistas já contam com o apoio. A categoria Pódio é um patrocínio para atletas com chances de medalhas e de disputar finais nos Jogos Olímpicos. E quem não foi contemplado ainda dá tempo de pleitear uma bolsa. As indicações para o programa vão até 10 de outubro. Até o fim do ano, novas listas com contemplados vão ser divulgadas. É muito importante para a gente porque a gente treina muito mais tranquilo do que a gente vai treinar sem o dinheiro, sem a ajuda de vocês. São requisitos para concorrer à Bolsa. Estar em plena atividade, vinculado a uma entidade de prática esportiva ou alguma entidade nacional de administração do desporto. Os atletas da modalidade Pódio recebem uma bolsa que varia de 5 mil a 15 mil reais por mês. O investimento nos contemplados na primeira e segunda lista somou mais de 30 milhões de reais por ano. Nós escolhemos alguns caminhos. A preservação do atleta Pódio e do Bolsa Atleta foi uma decisão nossa. Manter integralmente o apoio e a preparação dos atletas que irão representar o país nas próximas Olimpíadas, mas também nos Jogos Pan-Americanos, também no calendário mundial anual que todos se submetem, todos participam. A categoria Pódio, a mais alta do Bolsa Atleta, é aquela em que o atleta tem chances reais de disputar uma final e ganhar medalhas. Desde que foi criado há 12 anos, o Bolsa Atleta já concedeu cerca de 51 mil bolsas para quase 21 mil atletas de todo o país. O impacto do programa foi medido nos Jogos Rio 2016. Das 19 medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil, só a do futebol masculino não tinha bolsista. E três em cada quatro atletas convocados para defender o Brasil eram bolsistas. Já nos Jogos Paralímpicos, todas as 72 medalhas brasileiras foram conquistadas por pessoas patrocinadas pelo Bolsa Atleta. E mais de 90% dos atletas paralímpicos eram bolsistas. Nós nos orgulhamos de ver como o Brasil encantou o mundo através dos seus atletas, que eram seus embaixadores durante a edição dos Jogos Olímpicos. E nos cabe agora manter essa chama acesa. As agências da Caixa abrem amanhã ainda com horário diferenciado para o saque da conta inativa do FGTS. A maioria a partir das 9 horas da manhã. No último sábado, a Caixa iniciou a quarta fase de pagamentos das contas inativas do FGTS para mais de 7 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro. E nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.